Eu passo a chamar o bloco. O bloco dos itens de 12 a 32, exceto o item de número 15, que já foi deliberado, e o item 19, 24 e 26, que foram retirados de pauta. Tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18, de forma que o relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, já estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira. Foi no dia 20 de maio. Em dago, senhores diretores, se tem alguma observação ou algum destaque a fazer no bloco, com exceção dos quatro processos que foram retirados ou deliberados, em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco remanescente. E, como esse é o último item da pauta, declaro encerrada a 18ª União Público Ordinária da Diretoria de 2015. Boa tarde a todos. 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 Obrigado.